e aqui é onde o porão d'água passou aqui ó a enchente a enchente aqui é a cidade de joaquim gomes muita bagaceira cavou ali, está cavando ali o pé da barreira cada vez mais o judício está ensolarado, está estiado hoje hoje é 21 de terça-feira e hoje aqui se encontra estiado olha o sol aí brilhando aí na cara muita areia aqui muita areia o porão d'água passou a enchente a enchente do nordeste muita chuva aqui na região da zona da mata e ali é a barreira que arriou, está cada vez mais arriando vem diretamente da esquina ali da da rua Maria Pureza vamos chegar mais para perto para mostrar as imagens completas olha o porão d'água passa, deixa arrasto viu mostrando aqui mostrando aqui essa linda paisagem por onde agora está passando e passou a gente a gente tem enchente olha o porão d'água olha a barreira está perigosa ali olha aquele barraco bem bem em cima da barreira olha só barraco da cinza galega semana passada semana passada desceu um monte de bananeira daquela barreira e desceu diretamente da linha vem para aqui embaixo no rio o vídeo está lindo sol arado está estilado hoje está seco e o estrago que a água passou deixa eu pôr aqui vamos mostrar as bananeiras que desceu dessa barreira e está dentro do rio faz meio de uma cobra aqui uma cobra uma cobra d'água vamos olhar a sujeira olha só olha só a bagaceira essa foi as bananeiras que desceu junto com a barreira a água cada vez mais cavando e ali é pedra pedra solo e ali está a barreira aqui desceu desabou no mês passado com muita água muita forte chuva e a barreira está desabando diretamente da rua maria pureza aquela bananeira ali daqui uns dias vai vai descer também lá com belelé olha as bananeiras vamos vamos por aqui olha essa aventura aqui na beira do brajo por onde a água passou por onde a água passa passa sem pedir licença é a força da natureza antigamente esse pé de pau daí esse pé de almenda era fora d'água hoje em dia não hoje em dia está está no meio do rio é isso aí galera é isso aí galera é um videozinho para a gente curtir enquanto aparece outra coisa outras informações estamos aqui sempre atualizando mostrando aqui a natureza e o rio que rodeia a nossa cidade de Joaquim Gomes está aí um videozinho bacana aproveitando esse dia de seca para mostrar aí no youtube o nosso rio hoje é 21 terça-feira de junho de 2022 aqui é por trás do do copo oficial o copo de futebol famoso matutão aqui próximo ao sítio do seu marô só que eu estou no outro lado do rio bem no outro lado do rio aqui é o famoso sítio do seu marô é isso aí galera comenta aí esse vídeo merece um like aí se gostou dê um like estamos aqui sempre mostrando aqui as informações o deus testeado graças a deus dia ensolarado e até a próxima